Caríssimos irmãos e irmãs, nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começamos esta Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas vezes rezamos, digam comigo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Este é o coração da nossa fé cristã. Há muito jeito da pessoa acreditar em Deus. Mas só quando Deus mesmo abre o seu coração e se revela, revelar é tirar o véu, é mostrar alguma coisa. Só quando isso acontece, é que você pode descobrir o segredo mais bonito de Deus e descobrir o que Ele quer de cada um de nós, quando nos mostra esse segredo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós acreditamos que é Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E no Catecismo, então a gente pergunta assim, então são três deuses? E nós respondemos, se todos aprendemos isso, não. Há um só Deus em três pessoas. Vamos repetir? Há um só Deus em três pessoas. Aí chega uma pessoa e diz assim para mim. Malberto, tem coisas neste mundo que são tão complicadas para entender, como é difícil entender o mistério da Santíssima Trindade. E muitos se rendem, dizendo, não posso entender. Talvez ousadamente eu lhe digo, não entende porque não quer. A Santíssima Trindade se entende, primeiro no coração, e nós às vezes queremos começar com a cabeça. Vou usar uma coisa muito simples para meditar com vocês. A gente entra no coração da Santíssima Trindade, nós ousamos falar de mistério, e de repente, ouvimos São Paulo dizendo hoje, que nós fomos adotados como filhos. Essa é a primeira coisa que me chamou a atenção hoje. Todo mundo fala que é mistério, e a palavra de Deus fala que nós fomos introduzidos nesta família de Deus, como filhos. Filhos adotivos. Certamente existem aqui pessoas que já tiveram essa alegria de adotar filhos. Acho que é uma bela homenagem, que eu devo fazer hoje a homens e mulheres que adotaram filhos dos outros, com um amor redobrado. E quando alguém é adotado, mesmo não sendo filho do sangue dos dois que adotam, ganha os mesmos direitos, torna-se filho com o mesmo direito, mas muito mais do que os direitos, eu penso no coração, o coração de alguém que adota, como se abre, se multiplica, na minha oração hoje, eu me lembrava de uma senhora, um casal, que veio conversar comigo há alguns anos, e não conseguiam ter filhos. Eu senti que nosso senhor me fazia dizer para eles uma coisa, adotem uma criança. Eles seguiram a minha palavra, tive a alegria de batizar a criança, adotaram o filho, dois meses depois, os dois me procuraram, chegou a gravidez. Sabe por quê? Desatou-se, porque os médicos não encontraram a explicação? Eu não sou médico, mas lá no meu coração, se confirmou, eu não disse para eles antes, mas quando vieram me contar, no coração, eu tinha certeza, de que se vocês adotassem, ia se desatar o organismo, certamente era algum bloqueio psicológico, mas como o amor cura tudo, o Cântico dos Cânticos diz que o amor é forte como a morte. Quando você entende, e eu estou falando de amor humano, mas passem para aquilo que São Paulo falou, é muito maior, é eternamente maior. O que aconteceu na Santíssima Trindade? esse plano eterno de amor, o Filho Eterno do Pai, no amor que desde sempre, circula dentro da Santíssima Trindade, o Filho Eterno veio até aqui, assumiu a nossa carne, tornou-se um de nós, tornou-se irmão nosso, para que nós sejamos filhos de Deus. ao invés de ficar preocupado, em entender a Santíssima Trindade com a cabeça, eu me inclino diante dela, dizendo que a Santíssima Trindade é a minha família. A segunda carta de São Pedro, não está escrito assim, nós nos tornamos participantes da natureza divina? porque quando Jesus voltou para o céu, levou a nossa natureza humana para lá, e Ele diz que é a porta, e o que é o céu, irmãos e irmãs, é a vida na Santíssima Trindade. agora vamos aprender uma coisa, se nós acreditamos nessa verdade, e ouvimos agora, que fomos adotados como filhos, e Jesus mandou que fôssemos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer, Ele nos mergulhou, o batismo nos mergulha na vida da Santíssima Trindade, aí dentro, põe a mão no seu peito, aí dentro no seu peito, é só um símbolo, você foi santificado pelo batismo, você é casa onde Deus habita, a Santíssima Trindade não está longe, está aqui, Deus habita dentro de você, agora, quero pedir uma coisa, para entender, aceite o jeito da Santíssima Trindade viver, na sua própria vida, eu sempre me impressiono com isso, aí Jesus abre a boca e fala assim, o Pai que sabe a hora, sobre o Espírito Santo, Ele diz assim, o Espírito Santo vai ensinar tudo o que eu falei, o Pai quando abre a boca, fala assim, este é o meu filho amado, duas vezes falou parecido com isso, outro momento diz, eu o glorifiquei, e hei de glorificá-lo, sabe a impressão que eu tenho? imagine um jogo de vôlei, joga a bola para um lado, joga a bola para o outro, sabe o que é entrar na vida da Santíssima Trindade? olhem para mim, vivam por amor e para amar, aí a gente começa a entender a Santíssima Trindade, sabem que, é uma fonte de alegria, hoje eu fui remexer na oração da igreja, descobri entre a missa, e a liturgia, das horas, que nós rezamos, a liturgia das horas, hoje tem cinco vezes, dizendo assim, Trindade feliz, e no salmo que cantamos agora, vinha a palavra feliz, outra vez, eu fiquei pensando, ah o dia da Santíssima Trindade, é dia de felicidade, o dia da Santíssima Trindade, é o dia em que eu vou receber, a receita da felicidade, que é viver não para mim, mas para os outros, de sair de mim mesmo, para fazer o bem, e quem aceita, este caminho, é uma pessoa feliz, porque Deus nos fez, para sermos felizes, ah, mas eu tenho muitas dificuldades, eu tenho problemas na saúde, eu tenho dificuldade na minha família, seja feliz com Deus, e você vai ter mais forças e luzes, também para enfrentar os próprios problemas, a pessoa que fica só olhando para o espelho, nunca será feliz, que ora para o lado, e para a frente, e para o alto, essa é a pessoa feliz, quero terminar com uma coisa muito simples, quem nos contou tudo isso? quem nos trouxe os segredos do Pai? nosso Senhor, cujo coração aberto, nos faz, ter essa devoção, a Jesus, no seu coração, e o apostolado da oração, e o médio, existem para isso, vocês, se sintam, emissários, representantes, deste amor, da Santíssima Trindade, pelo coração, do seu filho amado, Jesus Cristo, o filho do Pai amado, que nos amou, se entregou por nós, derramou seu sangue por nós, ressuscitou, para que a esperança, não se apagasse no mundo, hoje estão presentes, representantes, de 64, das 73, paróquias, da Arquidiocese de Belém, faltam poucas, vou lançar um desafio, o Padre Gonçalo, e a diretoria do apostolado, e trago no dia 1º de maio, do ano que vem, 73 paróquias, com o centro, do apostolado, aceito o desafio? pode bater palmas mesmo, vocês são um verdadeiro exército, de serviço, da igreja, e com uma coisa, fabulosa, alguns segredos, do apostolado, da oração, do médio também, o primeiro é a oração, eu falei de, viver do jeito, da trindade, oferecimento do dia, unido as intenções, do Papa, é uma das coisas, de maior sabedoria, que existem na igreja, eu não sei, que associação, que movimento da igreja, tem o privilégio, do apostolado da oração, por quê? em todos os calendários, litúrgicos, do mundo inteiro, todo mês, está escrito, qual é a intenção, do mês, do apostolado da oração, por quê? o apostolado da oração, tem que conseguir entrar, em todos os cantinhos, da vida da igreja, é a tarefa, que eu dou a vocês, mas com uma grande, manifestação, de gratidão, muito grande, porque o apostolado da oração, é esse instrumento, forte de evangelização, e o apostolado, sendo aquilo que é, mesmo que não fizesse, mais nada, já está contribuindo, em nosso projeto, igreja de Belém em missão, e mais ainda, porque eu sei, de quantas pessoas, do apostolado da oração, que estão engajadas, nessa preparação missionária, nessa santa missa, eu quero confiar, todos vocês, a esse amor, misericordioso, de Deus, desde que o apostolado, nasceu na igreja, existe um clamor, qual que é o lema, do apostolado da oração, venha, o que? venha a nós o que? ao vosso reino, venha a nós, o vosso reino, que o reino de Deus, aconteça, que Jesus reine, em nossos corações, ele seja, rei do mundo, rei do universo inteiro, rei das intenções, e dos desejos, de todos os corações, humanos, antes de rezarmos o prédio, eu quero que, no final desta homilia, o silêncio que vamos fazer, todos, tenham o seu olhar voltado, para a imagem, do coração de Jesus.